A primeira vez que eu vi uma mulher pelada, um homem pelado, foram nas cenas picantes, as cenas calhentas. Eu assisti no Pantanal. A televisão tem esse poder de dar uma volta e você de repente se vê ali junto com os personagens que você assistia quando era criança. Mais ou menos um mês eu comecei o projeto, que eu comecei a gravar de fato. E aí a minha mãe perguntou isso, assim, ah meu filho, mas você vai ficar pelado? Na novela eu falei assim, não, meu personagem não chega tanto não, pode ficar tranquilo. É uma emoção muito grande fazer parte dessa produção, porque ela marca o meu lugar de noveleiro. Eu assisti Pantanal na época, a primeira versão da Manchete, eu assisti a reprise do SBT. O Zaqueu fez um sucesso muito grande no que diz respeito ao alívio cômico da novela. Pra mim é muito emocionante estar dentro desse processo agora. Eu resgatei a novela através do YouTube, pra ver muitas cenas, principalmente porque pra acompanhar a história, né, tem uma dinâmica maior no fato dela estar gravada do que no roteiro. Me deixou ainda mais afeiçoado com aqueles personagens. E aí eu tive que parar de assistir a novela que eu comecei a ficar preocupado se eu teria uma reação adversa com a nova montagem, inclusive, da qual eu faço parte. Porque eu tava começando a me apaixonar de novo por todas aquelas figuras daquela primeira montagem. E aí eu resolvi parar de ver, né, pra construir o meu personagem, pra construir Zaqueu do zero, pra não ter referências do Zaqueu anterior. Eu acho que o que as pessoas podem esperar é um Zaqueu um pouco mais comprometido, de fato, com as nossas causas atuais. Eu acho isso importante nessa versão, afinal de contas o tempo mudou, as discussões mudaram. E eu acho que a gente vai fazer com que o Zaqueu de 2022 seja um Zaqueu ainda mais ligado às questões que a gente precisa falar hoje, né, sobre quem somos, o LGBT que eu sou, né, as questões que eu sofro enquanto xenofobia, enquanto pobreza, enquanto homem gay assumido. Eu não quero ser essa chacota, eu não quero ser alívio cômico, eu não quero ser motivo de risada pra ninguém. E era uma visão que se tinha antes, né, a gente tá falando aí de 30 anos atrás. Então essa visão preconceituosa do que é ser gay numa sociedade. E esse Zaqueu de agora vem exatamente pra questionar isso. Todas as falas do Zaqueu estão sendo pensadas por esse lado. E na maneira que eu falo, na maneira que eu interpreto a fala, é que eu deixo claro isso. Embora as falas não tenham mudado praticamente nada, mas a maneira em como eu me posiciono na cena, deixa claro que eu não quero ser motivo de chacota hoje em dia. Os novos roteiristas já vieram pensando sobre isso. O convite já veio assim. A gente quer que as pessoas pensem sobre homofobia e que elas sejam contra isso. Então esse é o ponto principal do que o Zaqueu pode representar dentro dessa novela. E no que se refere a alguns outros personagens, a gente de fato sempre discute. Quando tem uma fala que seja violenta demais, a gente antes de entrar no set, no ensaio discute. Algumas coisas foram mudando durante os ensaios, durante as gravações, durante a preparação. Então existe uma conversa, um diálogo muito interessante entre nós atores, direção e roteiro. Eu cheguei a fazer um vídeo de inscrição para o BBB, mas aí eu estava fazendo faculdade de artes cênicas. Aí os meus colegas vieram na minha cabeça dizendo, não, Ave Maria, você não pode fazer isso. Você vai jogar sua carreira fora, entrar num programa de entretenimento, um reality, vai destruir sua carreira como ator. E aí eu acabei desistindo. Não fiz essa inscrição, joguei a fita fora. Eu não sei se eu tenho mais esse interesse de estar lá dentro. Eu tenho acompanhado menos, de fato, porque, afinal de contas, os Big Brothers anteriores, o 20 e o 21, eu estava em casa, né? A gente estava no meio da pandemia. Tinha mais aquele tempo ali de poder assistir e acompanhar mais. Esse agora, com as gravações na novela, tem sido um pouco mais difícil. Eu estou bem focado no momento, na minha carreira enquanto ator. Estou fazendo agora essa novela. Depois tem filmes para estrear, projetos de filmes para acontecer. Tem série para fazer já em 2023. Então, assim, eu estou com uma agenda um pouco cheia. Eu tenho acompanhado, principalmente, os movimentos mais chaves da competição. A prova do anjo, a prova do líder, o paredão. Essas coisas eu tenho acompanhado, mas não tão diariamente e tão constantemente como eu acompanhava antes. Mas é óbvio que eu tenho os meus favoritos. Esses favoritos já mudaram algumas vezes. Eu, no início do programa, antes mesmo de começar, eu tinha falado que eu tinha um quarteto que era Thiago, Lina, Vini e DG. Isso já mudou completamente para mim. Eu me identifico com a Maria em vários aspectos, inclusive com a baldada também, a fatídica baldada que ela deu. Porque eu acho que se eu tivesse com o BBB, eu teria feito a mesma coisa. Ela não fez isso propositalmente, mas ela fez por um instinto. Sou uma pessoa impulsiva também e eu tenho plena consciência. Não julgo a Maria por isso, mas eu me identifico com ela em vários aspectos. Eu continuo com o meu posicionamento de que eu acho que ela é uma figura extremamente importante por ter passado no BBB e por ter feito os posicionamentos que ela fez. inspirar outras pessoas a também pensarem e revolucionarem a nossa sociedade. É aí que entra o lugar que eu acredito no lugar do influencer, do influenciar. E essa fala dela é muito específica para o que a gente vê hoje. A mulher ainda sofre uma estrutura muito pesada na nossa sociedade machista. Uma mulher que não pode falar sobre sexualidade. Uma mulher que não pode falar sobre masturbação, que não pode falar sobre os seus desejos. Felizmente, a gente tem pessoas corajosas que conseguem falar sobre isso e que peitam essa história. Tem ônus muito sérios que eu recebo por conta dos meus posicionamentos. Algumas pessoas até vêm falar comigo assim, Nossa, você se posiciona demais. Você se expõe demais. Você entrega demais sobre a sua vida pessoal. Isso não te favorece. Isso acaba te prejudicando. Não vão me dizer hoje em dia o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu que tomo essa decisão. Isso é o que é mais importante para mim. Hoje eu me sinto uma pessoa com o mínimo de liberdade possível. Eu não tenho vergonha de falar que eu estou em aplicativos de pegação. Antes de começar essa conversa, eu estava recebendo já um monte de nudes. Mas assim, existem vestidas. E é engraçado, porque existem vestidas não só de homens, como vestidas de mulheres também. Eu também recebo muito nude de mulher, muita cantada de mulher. E isso me impressiona. E eu me divirto. Me divirto bastante. E de fato, algumas pessoas eu até retribuo. E alguns até já rolou. Eu ainda recebo muitos convites para ser sempre a mesma figura, sempre a mesma imagem. Quando eu terminei a novela, que foi a minha primeira aparição dentro do audiovisual, eu recebi muitos convites nesse aspecto. Sempre voltados para esses personagens e tal. E um produtor de elenco me fez uma pergunta. Ele disse assim, ah, você faz tantos personagens LGBTs no teatro, você não tem medo de que você acabe ficando taxado dessa forma para o audiovisual? Aquele velho papo. Vocês conseguem enxergar atores héteros fazendo um monte de coisa, mas não conseguem enxergar os LGBTs fazendo outras coisas que não aquilo que a gente é. E aí eu comecei a poudar isso. Comecei a conversar com o empresário e dizer, olha, acho que a gente precisa traçar uma outra história, porque senão a gente vai estar colaborando com esse mercado que encaixota a gente. E a gente precisa dizer não para o mercado nesse momento. Se a gente quiser construir uma história diferente sobre que tipo de artista o Silveiro quer ser. É uma luta minha contra o mercado. O mercado precisa enxergar a gente em outros papéis que não são aqueles que querem nos colocar. Porque eu acho que o mercado não está preparado para abrir a cabeça para isso. Foi um movimento meu. E aí isso tem dado certo. E esse movimento me fez sair da novela e ir, por exemplo, para o Faustão, para fazer o show dos famosos, onde eu pude fazer a Pabllo Vittar, a Piaf, o Fred Mercury, o Steven Talia, o Wesley Safadão. Então assim, ali eu pude mostrar um leque bem diferente. Pude cantar dentro da televisão, que é uma coisa que eu não sou. As pessoas acham que eu sou cantor, mas na verdade eu estudo para cantar uma música quando me obrigam a cantar, praticamente. E aí eu vou lá e aprendo a cantar aquela música. Porque afinal de contas eu sou uma bicha atrevida, eu sou uma ator e eu gosto de assumir os desafios. Mas é uma luta minha. E aí eu acho que quando eu tomo as decisões de que tipo de personagens eu quero fazer, eu consigo fazer essas mudanças. Como foi, por exemplo, o caso de Bacurau e o filme que vai estrear agora da Cleo, onde eu faço um vilão equatoriano, ela é colombiana, que é completamente diferente de tudo que eu já fiz. E eu quero focar ainda mais, principalmente porque o mercado ainda não viu, se houveram como eu gostaria que o mercado viste. Mas aí começou-se uma outra discussão. E aí eu acho que eu fui muito ético, de fato, no momento em que eu fui convidado, sabendo que eu poderia perder o papel. E eu cheguei para o diretor e disse, olha, vocês têm duas opções. Se vocês querem manter o roteiro original com uma personagem trans, vocês precisam contratar uma atriz trans travesti. Se você quiser que seja um gay extravagante, eu faço. Mas uma travesti eu não vou fazer. Eu acho que isso seria um erro, uma violência, dentro do que eu estou tentando entender nesse exato momento. E aí eu acho que nesse ponto foi muito ok. Eu ainda estava tentando compreender o lugar de representatividade, protagonismo, de empregabilidade. Eu venho fazendo esse tipo de trabalho desde 2000, no Ceará, com a construção do coletivo artístico As Travestidas. E eu fiquei muito feliz depois que eu assisti o filme e eu vi que tinha uma travesti lá. Então, de fato, eu fui ouvido de alguma forma. A gente precisa utilizar ainda mais as nossas redes sociais. As pessoas têm que saber aproveitar a quantidade de milhões de pessoas que estão ali para ver seus conteúdos, para poder se posicionar, para poder colocar a sua fala ali. E aí E aí E aí E aí Obrigado.